Fala aí molecada do YouTube, aqui o Hermano Games, algum de vocês me conhece como Foad, seja muito bem-vindo ao canal. Molecada, eu vou estar trazendo pra vocês tá, um glitch aí insano de vocês aí conseguir colocar um LG, né, retrô ali. Eu vou fazer com LG retrô, mas qualquer veículo lá no bunker, tá molecada? No lugar ali do antiaéreo, tá? O antiaéreo que tem lá, o reboque antiaéreo, tá molecada? Então eu quero deixar claro aqui, tá? Que esse método aqui é exclusivo aqui do canal, tá molecada? Não é um glitch exclusivo, tá? Não sou um youtuber aí que é o que deveria chamar aí de senhor dos exclusivos, tá? Eu não sou desses aí, tá molecada? O método ele é exclusivo, tá? Porém o glitch não é, tá? Então eu quero já deixar bem claro, caso eu tenha algum youtuber que já postou esse vídeo, tá? Deixa o link na descrição que eu vou dar os créditos tranquilamente, tá molecada? Não tem problema nenhum, tá? Então quem tá me ajudando aqui é o Bruno Zicotti, tá? Pra querer deixar um salve aí pro parceiro aí, muito obrigado irmão pela sua ajuda aí, tá? Esse glitch deu um puta de um trabalho pra fazer, molecada Então é o seguinte, pra fazer esse glitch, tá? Vai ter que ter um complexo Vai ter que ter uma Avenger, tá? E vai ter que ter o reboque antiaéreo aí pra gente poder colocar um carro lá no lugar dele, lá no bunker, tá molecada? Então aí, vocês deixam o carro que vocês queiram colocar lá no bunker aqui dentro do complexo Qualquer carro que vocês quiserem, tá molecada? Até um avião, vocês conseguem deixar lá E aí quando vocês chamar o reboque antiaéreo, vai vir esse veículo, tá molecada? Então, bora lá E o complexo aqui tem que tá cheio também, tá molecada? Muito importante Então é o seguinte, você entra no seu Avenger, tá? O seu amigo entra junto com você, tá? Aí do lado, tá? Aí vocês já vão apertar a seta pra direita E nessa tela aqui, vocês apertam B ou bola, tá? No PS4, se for no PS4 Deixa em cima de sair do complexo E agora, molecada, dica importante Segura o Start e aperta o A e solta o Start Segura o Start e aperta o A e solta o Start, né? E aí vai dar essa tela aqui, tá molecada? Se vocês quiserem fazer ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, tá? Tem que dar essa tela aqui, tá? Então, é o seguinte Agora, molecada Vamos aí fechar o aplicativo do jogo aí, tá? Fechar o jogo e abrir ele novamente, tá? Muito simples aí Essa parte aqui Se fazer com atenção Às vezes pode dar uma tretinha ali Mas se fazer no esqueminha Fica da hora, tá? Então vai lá Assim inicia o jogo aí, tá? Vai bater lá no modo Story Dá um join no seu amigo que tá lá Ele tá bugado numa tela preta Lá dentro do seu Avenger, tá? Vai lá, dá um join e volta pra sessão dele, tá molecada? Deixa sua restauração aí Em última localização ou dentro do complexo, tá? Tanto faz Assim que você voltar na sessão que ele tá Ele tá ali, ó Meu amigo tá bugado ali dentro do Do meu Avenger, tá? Ele tá numa tela preta, o Bruno, tá? Então é o seguinte, molecada Chegou nessa parte aqui Vamos lá e inicia um serviço, tá? Aperte Start Vai GTA Online Jogar serviços Criado pela Rockstar, tá? E missões, tá molecada? Vai aí e inicia qualquer serviço aí Vou iniciar esse terceiro serviço aqui Tá? Vocês iniciam o serviço titânico Seja como for aí Inicia um serviço, tá? Pra gente poder desbugar O nosso amigo que tá te ajudando aí, né? No caso aqui, quem tá me ajudando é o Bruno O parceirão aqui, tá? Então aqui nessa tela do lobby Você pede pro seu amigo te seguir Tá? Ou você manda um convite pra ele E você pede pra ele seguir O Bruno, ele vai me seguir, tá? Então eu vou aguardar aqui Na hora que ele estiver naquela tela Primeira tela de alerta Ele me avisa e eu vou sair do lobby, tá? Ele dá um join Na hora que ele ficar na tela de alerta Eu saio Tá? O Bruno já me avisou E agora eu vou sair, tá molecada? Confirmo pra sair Beleza E agora sim Ele confirma a primeira tela de alerta Aí vai vir a segunda Que não dá pra entrar Porque eu já saí do serviço E aí ele vai subir pras nuvens Vocês viram que ele sumiu? Ele subiu, né? Ele sumiu Que ele subiu pras nuvens E vai descer Porque eu não tava mais lá no lobby, né? E agora ele já desbugou, moleque Ele saiu do... Ele saiu da tela preta, tá? Vocês podem ver aí no minimapa Que não mostra o ícone dele, tá? Então Deu certo até aqui Já tá tudo certo, tá moleque Frisando que esse glitch aqui também É pra você duplicar massivamente, tá moleque Esse glitch aqui você consegue duplicar massivamente, tá? Consegue colocar veículo no galpão lá De veículos especiais, tá moleque Com esse glitch aqui a gente faz muita coisa, tá rapazada? Mas eu vou mostrar aqui O processo de você colocar Um veículo lá no lugar Do antiaéreo lá no bunker, tá? Então você entra no seu carro aqui Que você quer colocar lá dentro Pede pro seu amigo Entrar e na hora que ele entrar você sai Tá moleque Não tem erro, tá? Muito fácil aí Essa parte aqui Ele é muito fácil, tá? E aí ele vai conseguir mover O seu carro dentro do bunker, tá? O carro que você quer colocar Dentro do bunker Não, do complexo O carro que você quer colocar Dentro do bunker Você deixa ele aqui E a gente vai mexer nele aqui, tá? Vamos fazer isso aqui Que eu vou fazer agora, tá? Então o Bruno aqui Ele vai colocar o carro Aí nessa posição da escada, tá? Pra gente poder dar aquele respawno lá Ó, isso aqui, ó Tô respawnando Beleza, tá? Fica aí no banco do passageiro Pede pro seu amigo sair Ele sai E você vai pegar O motorista aí, tá moleque? Beleza Até aqui Da hora O que a gente vai fazer agora, galera? Vamos sair lá pra fora E vamos solicitar O reboque antiaéreo, tá? Pra gente poder Colocar O veículo desejado Lá no bunker, tá molequeada? Ele vai ficar lá no bunker, tá? Assim Ele vai ficar lá Que a gente vai poder Chamar ele pelo menu de interação Lá no bunker, né? Porém ele vai ficar invisível, tá? Mas Ele vai tá lá Mas a gente não vai poder ver Então subiu aqui pra cima Vai lá em veículos E solicita O seu Reboque antiaéreo, tá molequeada? Vou esperar ele chegar aqui Ali, ó Ele já chegou Tá? Ó Você está vendo que ele está aí, ó Então, molecada Assim que ele chegar Vamos entrar lá pra dentro, tá molequeada? Pra continuar o grid, tá? Rapaziada Agora sim A gente vai fazer aquele esqueminha De apertar Pra sair do complexo E entrar no carro, né? A e y Rapidão, tá molequeada? Vou dar um respawn aqui Pra ver se tá respawnando Beleza Ou vocês apertam x e triângulo Se tiver no ps4, tá molequeada? Então é bem rápido A y Pra sair do complexo E pra entrar no carro Bem rápido Beleza? Deu um césio que dá um flashzinho ali Tá? Meu amigo já me avisou Que o carro sumiu ali da escadaria E então eu vou aparecer com ele aqui fora, tá molequeada? Tá aí, ó Vocês vêem que o carro que trouxe o reboque antiaéreo Tá ali sozinho O reboque antiaéreo já sumiu E já peguei a planumeração do reboque antiaéreo Vocês viu que tá aí no meu carro, tá? Então essa parte aqui, molequeada Tem que dar complexo cheio Se vocês entrar aqui com o carro E ele entrar direto O seu reboque vai ficar bugado aqui dentro E já era Vocês vai perder o espaço lá do reboque antiaéreo Lá no bunker, tá molequeada? Então Vocês tem que deixar o complexo cheio Porque chegar nessa hora, tá? Vocês saíram com o carro aqui pra fora Vai pegar a placa do reboque antiaéreo Tá? Vocês retornam pra dentro do bunker, tá molequeada? Tem que fazer desse mesmo Do complexo, tá? Tem que fazer desse mesmo jeito, tá? Rapaziada Então agora a gente vai ter que substituir Em cima do carro que a gente quer Que vai lá pro bunker, tá? Eu vou substituir em cima desse LG Retro, tá? E aí Já apareceu ali O reboque antiaéreo, rapaziada Método insano aí Já desde já Já peço aí pra arrebentar no botão de like Compartilhar com os amigos nas redes sociais Que não for inscrito no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Dos nossos vídeos, molecada Frisando que o like de vocês É muito importante pra divulgação Do canal, molecada Conto com o apoio de vocês aí Pra gente poder tá crescendo aí Trazendo vários vídeos em cima, tá? Então reboque tá aí Vou dar um corte Vou lá no bunker Pra mostrar pra vocês Galera Tô chegando aqui Tá? Tive que vir de uma otinha Que essa Meu segundo personagem aqui Não tenho nada E agora vamos entrar lá Que eu vou mostrar pra vocês aí Que não mostra nada, tá? Vai ficar invisível ali Não mostra nada Mas vocês conseguem colocar Qualquer veículo, molecada Qualquer veículo Tanto um avião Seja o que fosse O que você substitui Lá dentro do complexo É o que vai ficar aqui, tá? Não aparece nada Você está vendo aí Que está invisível, tá? Mas agora a gente Vamos dar um peão lá pra fora, tá? A gente vai sair E a gente consegue chamar Pelo menu de interação, galera Insano Vocês podem pôr um veículo de guerra Aí um veículo de treta Um APC Sabe? Um Deluxe Qualquer veículo ali Tá? Substitui lá no complexo Ele vai aparecer ali, tá? Porém não vai mostrar aqui Mas quando a gente solicitar Lá Pelo menu de interação Vocês vai ver O que vai vir, tá? Então eu vou aqui, ó Veículo Solistar Reboque Antiaéreo Chamei E olha O que vai aparecer Ali na rua, rapaziada Vamos esperar aqui, ó Ali, ó Apareceu Tá aí, molecada O meu LG Retro Tá? Na mão aqui, molecada Eu fiz com esse Mas vocês vão fazer com qualquer um Tá? Insano Like no vídeo Rebento, tá? Então o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande forte abraço Fique com Deus E até mais Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma